O tema de hoje está alinhado ao ODS-12. Para você que ainda não conhece, o ODS-12 é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Ele faz parte da Agenda 2030 da ONU, que propõe 17 objetivos para a transformação do indivíduo, da economia e de proteção à natureza. Por isso, o conteúdo a partir de agora da nossa entrevista está alinhado ao ODS-12, onde nós vamos falar sobre padrões de produção e de consumos sustentáveis. Lembra você que o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente a Agenda 2030 da ONU e fazemos parte com mais de 100 veículos de comunicação, com mais de 100 conglomerados de comunicação, informação, entretenimento de todo o mundo. Nós apoiamos a Agenda 2030 e, por isso, atrelamos os nossos conteúdos a ela, aqui no Sagres em Tom Maior. E para falar sobre esse assunto de produção, de consumo, O tema de hoje é que existe uma organização que criou um guia de consumo consciente para orientar a população sobre o bem-estar animal. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o José Rodolfo Cioca, ele que é gerente de agropecuária sustentável da ONG Proteção Animal Mundial. Primeiro, seja muito bem-vindo, José Rodolfo, a Sagres. É muito bom contar com você aqui hoje. Olá, tudo bom, Vinícius? Olá a todos. Boa tarde, muito obrigado. José Rodolfo, quando a gente fala de guia, a gente já vai imaginando mais ou menos como se a gente vai recebendo uma receita pronta, né? Eu vou buscar fazer um bolo, eu busco o meu guia, né? Eu vou buscar uma guia, uma receita que tenha um passo a passo que, se eu seguir, é certo que eu vou alcançar o meu objetivo, que é fazer um bolo. Foi simples assim construir um guia para propor desafios, reflexões, para falar de consumo e de produção consciente para a população? Bom, Vinícius, é muito desafiador, considerando já muitos estudos que a Proteção Animal Mundial fez, onde vimos que 66% da população brasileira não sabe a forma como os alimentos são produzidos, né? Principalmente os animais. Então, esse é um ponto que nos levou muito a trazer algo mais inovador, buscando justamente esse guia, né? Para mostrar como uma forma de reflexão que tudo que a gente consome gera um impacto, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, ao ter consciência, na verdade, desses impactos, e no caso da Proteção Animal Mundial está trabalhando muito com essa consciência sobre os impactos nos animais, mas também o quanto o nosso consumo pode impactar em outros fatores, como o meio ambiente. Isso acho que nos motivou muito a trazer esse guia aí para a população. Então, acho que esse foi um grande motivador. E quando as pessoas deparam com a forma como os animais são produzidos, que hoje, pela demanda, principalmente por carne barata, a gente tem visto uma intensificação muito forte da produção, que às vezes a gente remete muito à produção antiga, né? Os animais sendo criados mais em espaços abertos, e não em sistemas, com 100 mil frangos dentro de um galpão. Então, tudo isso, com essa automatização, com essa industrialização em algo em escala, a gente acaba tendo um impacto bastante importante aí na vida desses animais. E é uma reflexão importante, José Rodolfo, porque, assim, recentemente, nós levantamos um tema que existe, os estudos, que apontam que o mundo alcançará 9, 10 bilhões de habitantes até 2050. E quando a gente aumenta exponencialmente, aumenta nesse nível a quantidade de gente, aumenta a necessidade e a demanda de serviços, de saúde, de educação, de moradia, de transporte e de alimentação. Como é que vocês observam num cenário em que, hoje, como o guia, como o consumo consciente pode favorecer para que, quando a gente chegue numa escala como essa, a gente consiga ter alimentos para todo mundo? Porque hoje é o grande problema, é o grande desafio, né? E, numa resposta imediata, as pessoas podem pensar assim, é simples, se está produzindo num galpão 100 mil aves, vamos fazer mais galpões com 100 mil, com 200 mil, se cabe 100, bota 150 mil. Como que o consumo consciente pode nos ensinar a ter alimentos para todos em 2050? Isso, você tocou um ponto importante, que é muito usado como argumento, né? De produzir cada vez mais. E, hoje, já existem estudos que mostram que o que nós produzimos, ele é o suficiente para atender a demanda da população em 2050. O problema é ele estar muito mais em relação ao que é consumido, então, ao que é perdido, né? Então, estima-se que, em torno de 30 a 40% do alimento produzido, não chega nem aos estômagos da população. Então, esse é um grande ponto que acho que precisa entrar como uma reflexão. Então, a redução, o consumo consciente, ele envolve também essa redução de perdas, né? E, quando a gente fala em redução de perdas, a gente, às vezes, imagina a comida que é jogada no lixo pelo consumidor. E nem sempre é essa comida também. Porque, quando você cria um animal de uma maneira muito intensiva e não dando a esse animal um bem-estar adequado, esse animal, ele fica doente, ele morre, ele traz doenças. Então, eu preciso medicar esse animal de uma maneira preventiva e tudo isso gera impacto no animal, mas gera impacto também no desperdício. O animal mal manejado gera contusão, hematomas, que, no fim, acaba indo para o lixo. Então, acho que a forma, quando a gente trata esse consumo consciente, é justamente abrangendo aí todos esses pontos que interferem nesse atendimento da demanda da população em 2050. Então, quando a gente fala consumir menos e consumir melhor, isso vale também muito para produtos de origem animal. E, José Rodolfo, acompanhando um pouco do, até do que você citou, nós vamos ver daqui a pouco o guia, para a gente entrar um pouco mais dentro dele e tal, com algumas características, tem muitas apresentações interessantes, mas eu queria que você explicasse o que é o bem-estar animal. Porque, naturalmente, para quem está acompanhando, se eu for atrelar ao meu bem-estar, eu tenho a minha escolha. Eu tenho a minha... Você vai ter as suas, né? Do que pode ser o conceito de bem-estar. O que significa isso para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também comecem a enxergar? E a gente, até na semana passada, a gente conversou sobre educação alimentar, onde a nossa proposta era de conhecer a origem dos alimentos. A gente entender, conhecer as empresas que produzem aquele leite, de onde vem o leite daquela empresa. Então, o que significa esse bem-estar animal? Legal. Aparentemente, é algo simples, mas quando a gente vai definir, né? Então, isso acho que é importante. O bem-estar, ele, na verdade, está relacionado com como esse indivíduo se insere, se adapta ao ambiente em que ele vive, né? Então, num sistema de criação, o animal, ele precisa ter a capacidade de expressar os comportamentos naturais da espécie. Acho que isso é um ponto bastante importante. Por exemplo, um frango que precisa se empolerar, ele precisa ter um momento de escuro, de período de luz. Então, isso seria o ciscar, o bicar. Então, tudo isso envolve essa questão do comportamento natural. E, com isso, acaba satisfazendo aí as necessidades físicas e psicológicas. O que se confunde muito e que bem-estar seria atender as necessidades físicas, ou as básicas, vamos dizer assim. Ou seja, o fato de eu dar alimento, comida e água para o animal em um ambiente, isso é o suficiente. E, na verdade, o animal, se eu não promover a ele um ambiente que ele possa expressar esse comportamento natural, no caso de um frango ciscar, bicar, empolerar, isso gera uma frustração desse animal. E essa frustração leva a um estresse crônico desse animal no ambiente, que acaba se tornando um animal doente, um animal que acaba tendo, inclusive, interferência na questão de saúde. Então, o bem-estar está muito mais além do que fornecer as necessidades físicas e biológicas, mas ele precisa ter uma condição psicológica positiva. Então, isso é um ponto bastante importante. A gente sabe disso, o quanto o nosso psicológico afeta o biológico. Se a gente está depressivo, se a gente está com a cabeça não tão equilibrada, isso pode afetar o nosso biológico, a nossa saúde. E com o animal é a mesma coisa. Nós estamos aprendendo isso, né, Zé Rodolfo? Porque estamos confinados como grandes fazendeiros, como se fossem animais de grandes fazendeiros, e isso tem nos incomodado bastante, tem tirado muita gente do sério. Exatamente isso. Então, acho que essa pandemia, infelizmente, nos fez refletir o quanto a expressar muitos comportamentos, como socializar com outras pessoas, o quanto isso é importante para nós. Aí os animais não é diferente. Então, a gente pega o exemplo das matrizes suínas, das porcas que são criadas em sua grande maioria em gaiolas, onde não consegue virar, se levantar, ela só se levanta, não consegue virar ou se socializar com outros animais. Então, isso impacta extremamente forte o emocional desse animal, que acaba interferindo na questão fisiológica dele, né? Zé Rodolfo, eu vou pedir para a gente apresentar as imagens aqui do guia, desse guia de consumo consciente. E a primeira pergunta que eu queria fazer já está na capa. Existe algum motivo para a escolha do porco como capa, como imagem de capa para esse guia? Ele existe. Ele existe porque a gente, vendo, pesquisando, viu que a maioria das pessoas não sabem como as porcas, né? A matriz suína que é a que gera esses leitões são criadas. Então, a gente tem a impressão que, como consumidor, que esses animais são criados em um ambiente que pode ir ao ar livre ou até mesmo dentro de um galpão, mas que possa se movimentar. Então, quando o consumidor se depara, para mim, como técnico, como zootecnista, é algo que a gente está acostumado, porque estudou isso, mas para o consumidor ele não tem essa visão mais industrial, intensiva da produção animal. Então, por isso que a gente trouxe aí a questão da porca, do suíno, para mostrar a importância desse guia. Esse é um animal que ele está já no sistema em grupo, ele já está tendo aí enriquecimento ambiental, algo para explorar, para fuçar. Então, isso ajuda muito nesse estado emocional desse animal. E uma dúvida, você falou sobre comportamento, você até me fez lembrar, recentemente a gente entrevistou um professor mais ligado em comunicação, a educação, e ele fez uma provocação para nós, que nós tínhamos que inspirar no modelo das formigas, porque a formiga tem uma liderança contextual, é diferente do modelo do lobo, onde tem um líder que conduz o seu grupo. O quanto é importante esse aspecto de, como é que eu posso dizer assim, de socialização para os animais? O quanto realmente isso é importante para... Vou falar coisas assim, bem senso comum, se eu tiver errado, por favor, você me corrija. O quanto esse processo de socialização vai proporcionar uma carne mais macia, uma carne mais saudável, uma produção de alimento que esteja mais... que tenha mais qualidade, vamos dizer assim. Isso. Tem relação mesmo, porque a grande parte dessas espécies criadas, elas são espécies bastante gregárias, que nós chamamos, ou seja, são espécies que precisam viver em grupo, gostam de viver em grupo e se socializar. E a gente tem vários exemplos de granjas que antes criavam essas matrizes, essas porcas, por exemplo, em gaiolas, e quando mudou o sistema, fez a transição para o sistema em grupo, que nós chamamos, ou seja, a porca, ao invés de passar toda a gestação e a maternidade em gaiola, ela passaria a gestação em grupo, com outras matrizes. E foi interessante que os próprios manejadores, os funcionários dessa granja, ficaram impressionados com a forma como esses animais interagem entre eles, o quanto formam grupos de amizades, ou seja, acabam formando, eles até brincavam, panelinhas, aquelas sempre juntas, outras já separadas. Então, o quanto isso é importante para o bem-estar desse animal. E a interação entre o animal e o homem e os funcionários melhorou muito. Começaram a observar o quanto o animal se tornou mais dócil. Tudo isso tem uma relação forte na sua vida, mas também quando esse animal acaba sendo abatido para consumo, né? Então, isso também, essa relação, ela existe. Porque um animal que ele é criado num ambiente ruim, com alta densidade, um ambiente que traz um estresse crônico a esse animal, e consequentemente ele vai trazer aspectos negativos também fisiológicos, acaba se tornando um pouco indispensável, vamos dizer assim, acaba se tornando comum o uso de antibióticos de forma preventiva na produção desses animais. Isso acaba tendo uma relação direta com a nossa saúde, porque os antibióticos que são utilizados no sistema de produção animal são os mesmos antibióticos utilizados na própria medicina humana, né? Então, um dia que a gente precisa tratar uma doença que aparentemente é simples, a gente já tem bactérias multiresistentes àquele antibiótico, porque eu consumi alimentos de origem de sistemas que utilizou antibióticos de uma forma muito prolongada, sem necessidade, né? para camuflar, vamos dizer assim, esses problemas na produção dos animais. Então, acho que nós chamamos isso de conceito de uma só saúde, um só bem-estar, que significa justamente o quanto esse vínculo direto, né? Indireto de bem-estar animal com o bem-estar humano, em equilíbrio com o ecossistema, e uma só saúde que significa, considera uma saúde única, né? Dos animais, as pessoas e também do ambiente, elas estão totalmente interligadas, né? E não podem ser separadas, ou seja, a saúde do animal tem diretamente uma relação com a nossa saúde. E também com a do meio ambiente, né? É, e duas perguntinhas rápidas, o nosso tempo já esgotando, com esse levantamento, com esse trabalho, e com os resultados que vocês estimam de conscientização. Hoje, quem está mais fácil de ser alcançado e de começar a refletir sobre os hábitos? O produtor, né? Quem está lá no campo, o fazendeiro, as pessoas ligadas à produção, os empresários, que acabam sendo o intermediário entre o campo e o consumidor final, ou o próprio consumidor final? Eu acho que essa mudança, ela já está existindo, Vinícius, muito por uma demanda do consumidor final. Hoje, nós estamos vendo e vivendo essa transformação do sistema alimentar, sim, assim como nós tivemos essa transformação de outros setores também, inclusive elétrico, mas as pessoas estão buscando um consumo que prega e preza pelo meio ambiente, mas também pelo bem-estar desses animais. Alguns acabam se tornando vegetarianos ou veganos, outros, que a grande maioria da população, tem se tornado, vamos dizer assim, um novo termo que tem se utilizado, como flexitarianos, ou seja, consumidores mais conscientes. Flexitarianos? Flexitarianos. Esse é um termo que tem sido utilizado para denominar essa faixa da população, mas são pessoas que estão preocupadas com o que consomem, o impacto disso tanto no meio ambiente quanto no bem-estar desses animais e por isso optam por ter uma dieta mais balanceada, ou seja, aumentar a ingestão de produtos de origem vegetal e reduzir a injeção de produtos de origem animal para justamente ter um balanço buscando muitas vezes a questão ambiental e bem-estar animal, mas também de saúde. Então, essa faixa da população tem demandado muito das agroindústrias e, consequentemente, dos produtores. Então, você me diz que nosso foco tem que ser o consumidor final, que ele é que vai mudar a cadeia, a cadeia produtiva. O consumidor, no fim, é quem ditam as regras. E a outra pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de vocês, a ONG Proteção Animal Mundial. Onde ela atua? Como é que as pessoas podem ajudar e participar, buscar mais informações? Aqueles que se interessaram, às vezes, estão agora sendo impactados pela primeira vez com esse tema. Como é que eles procuram vocês? E conta um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem e sobre essa ONG? Legal. A Proteção Animal Mundial, ela atua... é uma ONG global, né? Então, a gente está aí presente em 14 escritórios do mundo, em 51 países atuando. E, no Brasil, a gente tem uma atuação muito forte em algumas áreas. A área de animais de fazenda, que é justamente a área a qual a gente está trabalhando agora nesse tema. Mas a gente trabalha muito com outras áreas também, em relação a animais em comunidades, animais em risco de desastres. Trabalhamos fortemente nesse turismo consciente também, muito com a equipe de animais silvestres. A importância da gente ter também a consciência sobre o impacto do nosso turismo nos animais. Então, o uso de animais para entretenimento, além disso, também o uso de animais silvestres como pet. Isso é um ponto que a organização tem trabalhado muito, mostrando os riscos tanto para os animais quanto para a população. A gente está vivenciando toda essa questão aí da pandemia, que é uma tensa relação com esses animais silvestres, né? Então, a organização, ela atua de uma maneira muito ampla, trabalhando desde com governos, com empresas, promovendo também campanhas para justamente conscientizar as pessoas sobre a importância de diversas áreas no bem-estar dos animais. Quem quiser entender mais sobre a organização, o nosso próprio site, se colocar Proteção Animal Mundial, vocês já vão ter acesso ao nosso site, ali vão ter todas as campanhas, as áreas de atuação, mas que a gente vem buscando justamente mudar e melhorar o mundo para proteger os animais. Então, acho que o foco da organização é justamente esse. Muito bacana, muito obrigado, viu, José Rodolfo, pelas explicações, para a gente trocar essa experiência, compartilhar essas experiências, e que a gente possa ter feito muita gente refletir, e que hoje, se for no supermercado, vai tentar descobrir pelo menos a origem do produto, vai perguntar qual que é o frigorífico lá no açougue, vai perguntar de onde está vindo aquela hortifruti, que é assim que a gente vai conseguindo construir uma cadeia mais sustentável e mais consciente, que a gente precisa, porque o planeta, até no material que vocês trouxeram aqui, nós já estamos produzindo 30% além da capacidade do planeta, né? Então, quantas terras a gente acha que existe nesse universo para poder nos manter com esse consumo tão excessivo? Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado a todos aí. Nós conversamos com o José Rodolfo, ele que é o gerente de agropecuária sustentável da ONG Proteção Animal Mundial, e a gente falando sobre esse guia de consumo e produção consciente e a gente precisa bastante desenvolver esse tipo de hábito porque o planeta está pedindo. Nós precisamos ter, não podemos sair ampliando a fronteira agrícola sem antes evitar os desperdícios na logística, nos próprios supermercados, em casa. nós produzimos muito, mas não chega tudo o que produzimos à mesa, consumido à mesa dos brasileiros. Então, vamos aprender bastante com isso. Nós vamos para o intervalo e na sequência eu aguardo o Johan Germano aqui no nosso Sagres em Tão Maior. vamos lá.